Caro torcedor corintiano, na próxima sexta-feira, dia 10, às 11h30 da manhã, teremos um evento especial. Convidamos seis dos setoristas que cobrem diariamente o Corinthians para uma entrevista comigo. Ao vivo, sem limite de tempo e sem cortes. Quero mostrar para você, Fiel, tudo o que fizemos nesses últimos três anos. Por isso, os jornalistas presentes terão o tempo que precisarem para tirar qualquer dúvida. Meu convite é para todos aqueles que amam o Corinthians. Estarei de peito aberto nessa sabatina. Acompanhe no Universo SCCP e na Corinthians TV, sexta-feira, dia 10, às 11h30 da manhã. Um grande abraço e vai Corinthians! Muito bom. Então, o Enfim de finalizar o momento termos que você pode sentir o tempo. Obrigado.